Olá, amigos! De volta aqui no canal Mais Não É Uma Vez Vale. Hoje eu quero atender o pedido do Wellington Copas. Ele pediu para que eu mostrasse um pouco mais a respeito da minha serra circular, que é reta de madeira. Mas antes de começar a mostrar ela, eu precisava falar para vocês o seguinte. Eu fico meio sem jeito, porque de repente podem pensar que hoje em dia todo mundo tem... Estamos vivendo na era da seccionadora, da escadrejadeira de precisão. Vários canais aí mostram máquinas extraordinárias trabalhando. E, no entanto, eu tenho minhas máquinas aqui, são antigas. E eu tenho sempre o costume de falar que não importa a máquina que você use para trabalhar. O serviço, o produto final, que é o serviço, tem que ficar perfeito. Então, eu acredito que essas máquinas modernas, elas realmente facilitam a vida do profissional. O acabamento fica bom. Mas eu, no caso aqui, para fazer um acabamento bom, eu tenho que fazer vários processos. Eu passo na serra, eu abro as chapas na serra, nessa circular. Por isso que eu também tenho ela do jeito que ela está aqui. Porque daí eu consigo cortar uma chapa sozinha, usando o meu carrinho. O carrinho que eu criei também aqui, que tem um vídeo no comecinho aí que eu mostrei ele. Eu consigo cortar, então ele foi feito para trabalhar com essa máquina. Então, por isso que eu gosto e trabalho com essas máquinas. Não vi necessidade de eu comprar máquinas mais novas. Então, eu estou indo bem assim, tipo assim. E gosto do resultado. Só que o produto final é conseguido por vários processos. Eu passo, eu abro a chapa aqui. Eu daí passo no rebote. Que eu rebote a faca dele encabeçada com vídeo. Pra ficar um limpinho ali, assim, um rebentadinho. Sempre com uma serra bem afiada, nova. Essa aqui é uma serra de 100 dentes. Pra cortar MDF. E aquele negócio do giro no motor também tem que estar a rotação correta. Nessa daqui, por isso, eu ainda nem mudei isso. Tá a mesma rotação do motor. E tá cortando bem. Então, pra isso, antes que alguém, de repente, comente. Ah, que é máquina que não se usa e tal. Ela foi comprada há cerca de 18 anos atrás. E o cara que fez ela, por sinal, faleceu ano passado. É o cara que fez essa máquina. Não fui eu que fiz ela. Ela é uma máquina que o meu pai comprou. Eu comprei. Desse cara que era amigo dele. E ele fazia. Ele fez essa máquina em uma máquina igual a essa. E a dele ainda, ele usava também. Ele tinha uma guia que ele colocava por cima. Que fazia descuadrejadeira ela também. Então, ele cortou todas essas madeiras. Que são de peroba. Nessa máquina que ele tinha lá. Então, por isso que ela... No caso, ela é muito boa. Ela não tem o que falar. Eu nunca vi nada parecido. Além do que... A gente vê essas de metal, de ferro. Elas não se sustentam. Se você não parafusar no chão, elas não ficam. E essa aqui é tão pesada. É tão firme. Que ela tá solta aqui. Ela não tem nada parafusado nela. E ela tá presa no chão. Então, espero que vocês gostem do que eu vou mostrar pra vocês. E espero que ajude. Se vocês tiverem interesse. De repente, construir uma máquina dessa. Eu digo que eu não construiria. É muito trabalhoso. O serviço que ele fez aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele era carpinteiro, o cara. E marcineiro também. Ele era extraordinário no que ele fazia. Então, eu não fiz essa máquina. E eu não faria. Porque eu acho que ela é muito complexa. É muito trabalhosa. E eu lembro que na época eu paguei 350 reais nela. Na estrutura dela. Ela veio sem o motor. Ela veio pra ferrar. Até a ferragem não veio nela. A ferragem eu tirei da outra. E coloquei nela. Que é daí eu tive que mandar fazer. Vou mostrar pra vocês aqui. Primeiramente, a mesa dela é uma mesa de um metro por um metro. Eu troquei. Ela veio com uma mesa de peroba maciça também. Mas ela era muito pequena. E como era madeira maciça, eu não conseguiria colocar uma fórmica assim em cima. Que toda hora, por sinal, eu tenho que trocar. Porque ela vai gastando, né? Então, essa aqui eu troquei há pouco tempo e já tá tudo lascado. E a guia também é feita de embulha. Essa guia aqui. Essa ferragem, ela é muito mais antiga que a máquina. Porque ela era numa outra máquina, também feita de madeira. Que foi um outro carpinteiro que fez. E eu somente tirei ela daqui, daquela máquina e coloquei nessa. Então, a guia dela é assim. Eu coloquei fórmica no lado de cá dela. Toda hora tem que trocar também essa fórmica aqui. Porque vai gastando. Ele pediu pra ver... O Wellington pediu pra ver como é que funciona aqui o negócio que levanta ela. É uma caixa. Dentro de outra caixa. Aqui eu fiz uma caixinha pra conectar ela no coletor. Isso aqui é uma coisa que não existia na época que eu tinha ela. Porque a gente não tinha coletor de pó naquela época. Era só pó na cara mesmo. Depois eu vou colocar no final do vídeo umas fotos dela pra poder analisar melhor. Aqui ó, uma curiosidade. É uma tomadinha que eu conecto o coletor de pó. Acho que eu vou ter até colocado talvez um vídeo antes de eu postar isso aqui. Onde eu falo um pouco a respeito disso aqui. Eu coloco o plug do coletor de pó aqui. E a hora que eu ligo ali, liga o coletor de pó junto. Então facilita. E eu uso um coletor pras duas máquinas. Mas dá pra ver melhor aqui. O motor dela é um motor 2 cavalos. Eu vou levantar a tampa dela aqui pra mostrar ela melhor. A tampa dela tem umas dobradiças. Que vão aqui atrás. E eu fiz uma caixinha. Bem rapidão aqui. Só pra não escapar o pó. Já tá desmontando tudo também. O eixo dela aqui, o mancal, é o mancal número 1. Motor de 2 cavalos, como eu falei. Duas correias. A polia de 80 também tem aqui. Né? Então acho que... Vamos ver se consigo mostrar bem a caixa. Dá pra ver bem. Ele fez toda uma estrutura. Tudo ele montou com espiga. Tudo na espiga. Não tem uma parte que não é na espiga aqui. Tudo espigado. Ou com os parafusos. Aquele... A caixa solta, ele... Fixou com os parafusos aqui. Então ela tá fixa nessa parte de cima aqui. E essa travessa que está aqui, prende o parafuso que sobe ela. Desce, ó. E é super justinha. Não tem jogo nenhum. Eu só cometi uma bobeira, porque eu achava que ia ficar melhor de colocar duas porcas aqui. E o que acontece é que deu algum problema e ela tem um... Ela não vai... Ela não sobe, não desce. Tudo que ela tinha que subir. Eu tenho que levar de novo isso aqui no... No... No serralheiro, alguma coisa, pra tirar uma porca dessa aqui. Uma só é mais que o suficiente. Eu não devia ter colocado duas aqui. E essa parte fui eu que fiz, né? Ele, no caso, tinha feito essa parte da ferragem, o cara que vendeu a máquina. Só que ele colocou com uma porca só. Só que daí acabei colocando outra e me arrependi muito de ter feito isso. Não devia ter feito. Tá aí a danada. E garanto pra vocês, ela trabalha muito bem. O corte dela fica preciso. O... O mancal aqui tá bem preso com esses parafusos. Acho que eu só tive que trocar esse mancal uma vez nesses 18 anos. Eu não me lembro muito bem porque que eu fiz isso aqui. Isso aqui foi eu que fiz. Tipo, pra engraxar ela. Mas esse daqui é um mancal blindado. Eu não sei nem se eu engraxei alguma vez. Acho que eu só furei porque eu acho que ele mesmo, que... O cara que fez a máquina falou que era pra fazer isso. Na dele parece que tinha. Mas... Não me lembro muito bem se eu cheguei a usar isso. Nunca mais encaixei ela. Essa serra aqui, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Aproveitar aqui. Serra da França. Da marca França. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda deles, mas... O serrinho é boa, hein? Paguei cento e... Cento e oitenta, acho que, nessa serra. Impressionante. Como ela corta bem. Não deixa nada. Ela arrebenta nem por baixo, nem por cima. Nadinha. Fica zerado o corte. Espero que dê pra... Pra entender bem como é que funciona a danadinha aqui. Então, esse aí eu vou botar... Eu vou colocar no final do vídeo aqui umas fotos dela. Mais detalhada. Quem sabe com as fotos consiga ver melhor. Ou se quiser, coloca... Quem quiser seguir o grupo lá no Facebook. Profissionais da Marcenaria. Assim que eu colocar esse vídeo, ele estiver no ar. Eu vou postar essas fotos que eu vou botar no final do vídeo aqui. Eu vou postar lá. Então, daí quem quiser pode baixar essas fotos. E se quiser tentar fazer essa máquina, pode tentar. Fique à vontade. Ok? Então, gente. Eu quero aproveitar e quero mandar um abraço pro pessoal que sempre tá aí. Primeiramente, pro pessoal que comentou no último vídeo que eu me lembro aí. Até a gravação desse é o último vídeo que tá lá no canal. Que é o Edson Cunha, do canal Amareles. Marcenaria Amareles. Também é bem bacana. Ele dá sempre uma força aí comentando nos vídeos da gente. Acho legal. Também comento no dele lá. O meu amigo Clébio Silva Marcineiro, que é meu parceiro. Tá sempre junto comigo lá no grupo também, comentando e ajudando todo mundo. O Marcos Blich, que é também parceiro, nosso amigo. Marcos, valeu. O Eduardo Reis. Márcio Melo. Leonardo Pires. Valeu, gente. Obrigado por vocês estarem sempre comentando e sempre estando juntos e dando uma força no canal. Ok? Valeu, gente. Obrigado. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem seu joinha aí, caso gostaram. E até o próximo. Valeu? Deixem seu joinha aí, caso gostem do vídeo. Deixem seu joinha aí, caso gostem do vídeo. Deixem seu joinha aí. 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 Obrigado.